Agora é diferente, o bonde que manda a prosa Apaga a luz do baile Que ela vai tomar piroca Vai tomar piroca Apaga a luz do baile Que ela vai tomar piroca Loco te banca, o deco te bota Vem menina que cachota Loco te banca, o deco te bota Vem menina que cachota Loco te banca, o deco te bota Vem menina que cachota Loco te banca, o deco te bota Vem menina que cachota Agora é diferente, o bonde que manda a prosa Apaga a luz do baile Baile Que ela vai tomar piroca Vai tomar piroca Vai tomar piroca Vai tomar piroca Apaga a luz do baile Vai tomar piroca Loco te banco, o deco te bota Vem menina que cachota Tu deco te banca, o lucro te bota Ops Lucro te banca, o deco te bota Vem menina, que cachota Tu deco te banca, o lucro te bota Vem menina, vem menina, vem menina Que cachota Vem menina